O professor suspeito de estuprar três crianças em uma escola na zona norte de Manaus foi preso de novo. Ele chegou a se esconder em uma comunidade rural e até forjou a própria morte, segundo a polícia. Carlos Alberto Pereira, de 47 anos, foi preso pela segunda vez em uma kitnet no Alvorada, zona centro-oeste da capital. O professor é suspeito de estupro de vulnerável que teve como vítimas três crianças, duas de oito anos de idade e uma de nove. Elas eram alunas dele em uma escola na zona norte de Manaus. Ele pedia que guardasse esse segredo, ele pedia que elas não contassem aos pais, prometia notas altas, prometia que as mães não iam brigar mais por causa de nota, que elas não teriam problemas com notas. Carlos Alberto já havia sido preso no dia primeiro deste mês, mas foi solto na audiência de custódia no dia seguinte. Pais de alunos chegaram a fazer uma manifestação em frente à escola, revoltados com a decisão da justiça. No tempo em que esteve livre, o professor fugiu do local onde morava. Ele chegou a se hospedar em uma comunidade rural de difícil acesso em Iranduba e ainda tentou enganar a polícia forjando suicídio. Nós não acreditamos nessa informação, fizemos um levantamento superficial e não constatamos nada, mas essas informações estavam sendo divulgadas. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. Pois é, e não para por aí não, viu? Um homem de 56 anos foi preso, suspeito de ter estuprado a própria filha, uma criança de apenas 3 anos de idade. Foi na zona rural de Canutama, no sul do estado. A mãe e a criança estão sob cuidados de assistentes sociais e do Conselho Tutelar do município. A polícia chegou até ele por meio de uma denúncia anônima. E olha que em Manaus um homem foi preso, suspeito de oferecer a própria filha em troca de favores e de dinheiro. É isso mesmo, a repórter Patrícia de Paula traz os detalhes dessa história pra gente. É isso mesmo, Mariana. O mandado de prisão em nome desse homem foi expedido no dia 1º de outubro, mas ele só foi preso na tarde da última segunda-feira no bairro Nova Cidade, na zona norte da capital. Segundo a polícia, o infrator estava sendo investigado por obrigar a própria filha dele, uma adolescente de 17 anos, a manter relações sexuais com o Rio de Mar Maranhão Mota, de 44 anos, em troca de favores e dinheiro. O Rio de Mar foi preso em setembro, quando travou uma luta corporal com a menina, depois que ela se recusou a ficar com ele em um motel. Foi a partir da prisão de Rio de Mar que a polícia descobriu que o pai da adolescente facilitava os abusos e sabia o que acontecia com a filha. O homem foi indiciado por exploração sexual e a adolescente, a partir de agora, está sob os cuidados de familiares. Patrícia de Paula para o Jornal em Tempo. Que absurdo, né? Obrigada, Patrícia. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite pra você. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Até lá. Música 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 Música